Não consigo ver qual é a profissão que ambas não poderiam exercer. Exatamente. Então, é isso que tem que tirar, essa cortina de fumaça da frente das mulheres, para falar, será que eu posso? Claro que pode. O que é o contrário? Por que não? Então, acho que esse movimento, e assim, pessoas como eu e como a Renata, que nos expomos, falamos da nossa vida pessoal, de desafios que a gente passa, inspiram outras mulheres. Uma coisa que... E a história do Também Isso Volta para você, né? Teve um podcast que eu e a Andréa, que é outra diretora mulher, da M.Dias, é incrível. Faz parte do conselho de vocês. A Andréa é da parte de pessoas, né? Gente, já estão em sustentabilidade. Mas ela engloba estratégia e sustentabilidade. Ô, Lu, será que ela vem aqui um dia falar comigo? Total! O que me diz lá das pessoas? Total, ela vai a mais... Convite já aqui no ar para a Andréa, para a gente entender. E a corredora também, né? Gosto de correr, Andréa. Olha aí, o convite aqui no ar para a Andréa, para a gente entender. É que eu e a Andréa fizemos um bate-papo também desses de inspiração da liderança feminina. Não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. E fica gravado lá na nossa universidade corporativa, para quem quiser acessar a qualquer momento. E um dia eu estava entrando na fábrica e esqueci meu crachá, tive que parar. O pessoal da segurança foi atrás de um crachá temporário e se dirigiu a mim uma mulher da segurança, da portaria, né? Por que uma mulher não pode ser da segurança? Claro que pode. De fato, é um perfil que parece ser mais masculino. Mas eu achei tão legal. Ela chegou para mim e disse, eu já assisti seu podcast com a doutora Andréa. Foi muito bom. Me inspirou demais. Caraca, que ilumina. Para mim, hoje vem o meu dia com uma dessa, né? Aí eu falei para ela, eu fiz, você é que me energiza num mundo tão masculino como o da segurança. Você aqui se destacando. Ainda diz que escuta o meu podcast que gostou. Quer dizer, isso tem troca, né? Isso volta.